Não, só vou literalmente igual, eu estava com medo. Olá a todos, o meu nome é Inês e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu hoje vim trazer oficialmente o primeiro vídeo de outono do ano. Vocês me conhecem há algum tempo já sabem que eu adoro esta estação. É a minha estação favorita de sempre e eu não podia estar mais entusiasmada para finalmente trazer os vídeos de outono aqui para o canal. Eu tenho algumas atividades preparadas, como por exemplo fazer o Pumpkin Spice Latte. Ou melhor, primeiro vou fazer o xarope e depois vou fazer o latte, que eu estou muito excited, e decorar este quarto. Mas antes de eu decorar, ainda tenho que ir ver algumas decorações, por isso vocês vêm comigo enquanto eu vou ver o que é que há por aí. Eu já tenho bastante coisa, algumas coisas foram feitas por mim, outras foram compradas de outros anos, mas eu vou-vos mostrar tudo. Como conseguem ver, eu não tenho muita coisa de outono, tenho mais de natal do que outra coisa. Tenho aqui simplesmente algumas abóboras, esta aqui foi feita por mim o ano passado, mas eu vou-vos mostrar como é que eu vou decorar. Como conseguem ver, o meu quarto não está nada decorado para o outono, apesar de ter estas flores secas. Mas isto é decoração do ano inteiro. Vamos ser sinceros, a minha decoração até dá um bocadinho para o outono, tudo que é assim, beijos, neutros, é das coisas que eu mais gosto. E agora vamos simplesmente adicionar um bocadinho de abóboras à mistura, which we love. Também ainda pensei em comprar aqui uma coisinha para alterar este vaso aqui, não sei se vou encontrar, se encontrar melhor ainda, se não, também não é grave. Antes de tudo, vou então fazer as minhas compras de outono, depois vou fazer o meu xarope de pumpkin spice, que eu nunca experimentei, estou com bastante curiosidade, quero ver se fica bem ou não. Sem mais demoras, vamos então fazer as minhas compras de outono. Outra coisa que eu vou pôr dentro da minha mala é o batom que eu estou usando neste momento, que é o da Fenty Beauty na cor hot chocolate. I don't know, mas eu gosto muito deste batom, deixa assim tipo um tom mais acastanhado nos lábios e é mega natural, mas mesmo um tonal agora e eu adoro este batom, por isso, here you go. Entretanto, já cheguei a casa, já me pus assim como a Repita. Mais confortável, continuo com esta suéte que é só sendo mais confortável de sempre. Ela é da Brandy, dá assim vibes de Rory Gilmore e eu adoro-a. Mas agora está na hora de fazermos assim um pumpkin spice latte, descafeinado, porque a esta hora já não consigo beber cafeína. Mas vou beber um pumpkin spice latte e depois começar a fazer a decoração do meu quarto. Eu acabei por ir à loja casa, como conseguiram ver, e eles tinham imensas coisas de outono. Acabei por não comprar nada, mas eu vou-vos mostrar tudo o que é que eu tenho para este ano, para decorar o meu quarto. Vou agora então fazer o meu pumpkin spice syrup. Já tenho aqui a minha água pronta. O primeiro passo é então pôr água, um copo e meio de água, mais açúcar e levar a ferver. Estes são então os ingredientes que eu ainda vou pôr no xarope, que é abóbora em puré, canela, gengibre, noz-moscada e carvinho. Eu já tenho aqui o meu pumpkin spice latte. Estou um bocadinho receosa. Não sei se vai ficar bom, se não vai. Ah pá, eu espero mesmo que fique bom, porque assim ainda excelente. Era da maneira que não tinha que gastar muito bem no Starbucks. Mas, vamos lá provar. Sabe, não, ué, não, sabe literalmente igual. Eu estava com medo, eu estava mesmo com medo que isto não soubesse nada bem. Sabe igual. Iniciando com esta cómoda aqui, eu acho que as coisas que eu vou mudar é especialmente esta vela, que apesar de dar para qualquer estação, acho que uma abóbora ficava aqui melhor. Passando agora às parteleiras, eu acho que vou tirar algumas coisas que estão aqui e substituir no mesmo local por outras, como por exemplo, esta vela aqui. Vamos retirá-la. E substituir por esta abobrazinha. Na minha secretária, acho que vou alterar aqui alguma coisa, como por exemplo, tirar esta vela aqui. Substituir por esta aqui. Mas acho que vou adicionar mais esta aqui, para ficar em conjunto. Esta zona está bastante triste hoje, não sei o que é que está aqui a passar. Ok, acho que finalmente acabei. Vou-vos mostrar o resultado final. Não é nada especial, é um desapontamento de abobras aqui e ali. Mas eu acho que é o mesmo fofinho, por isso vou-vos mostrar. Mas claro que antes não me posso esquecer de ligar as velas todas. Então, vamos lá. Eu gosto tanto de como fica o meu quarto. Ficou mega acolhedor e com as velas todas acesas, acho que ainda fica mais fofinho. Bem, estou quase a acabar o meu pumpkin spice latte. O meu quarto já está decorado. Tenho pumpkin syrup e entrámos bastante bem na nova estação. Antes de me despedir de vocês, queria apenas anunciar uma novidade que me está a deixar bastante entusiasmada e mal posso esperar para vocês verem então o resultado final. Neste momento ele já saiu e fico mesmo mesmo feliz de vocês poderem então ver a minha nova coleção. Que é uma coleção inspirada em específico no outono. Para quem não sabe, eu tenho uma loja na Etsy, onde vendo todos os wallpapers que eu faço, todas as coisinhas que eu faço. E como eu adoro o outono, não podia deixar de trazer wallpapers inspirados exatamente nisso. E foi isso que eu fiz. E criei 4 novos artigos agora para esta nova estação. Fui eu que fiz cada ilustração à mão. Ou melhor, fui no iPad, mas tecnicamente é à mão. E acho que ficaram mesmo giras. E espero muito que vocês gostem. Criei um wallpaper assim para quem ama ursinhos. Eu sei que não sou única, eu adoro ursinhos, adoro tipo, eu sou mega fofinhos. Então criei um wallpaper em específico para toda a gente que ama ursinhos. Tenho também um wallpaper baseado mais no outono em específico. Que é um género padrão com várias coisas relacionadas com o outono. E depois ainda tenho outro que também é específico para o outono. Mas é mais inspirado na própria abóbora. A abóbora é o centro. Eu tentei fazer variantes de cores. Também estão compatíveis com diversos dispositivos. Ou seja, quando vocês compram um wallpaper, ele está disponível em diferentes formatos. Tanto para o vosso telemóvel, como para o vosso computador, como para o vosso tablet. Dá para toda a gente. Quem quiser usar, pode usar à vontade. O último artigo que eu também disponibilizei na loja. Vai ser então Icons com as mesmas ilustrações. O objetivo é que as pastas quase que desapareçam quando tiverem postas no wallpaper. E fiquem mais uma. Está tudo disponível na minha loja da Etsy. Que eu vou deixar aqui o link. E também vou deixar na minha caixa de inscrição. Cá se verem curiosidade, dêem um olhinho. Digam-me o que é que vocês acham. Eu estou mesmo feliz por vos poder trazer esta novidade. E espero muito que vocês gostem de tudo. Mas vamos então finalizar com o vídeo. Pois bem, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar um gosto. Subscrever. E se quiserem continuar a ver mais vídeos de outono, já sabem ouvir. Adeus! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti